Bom, então é o seguinte, eu vou ensinar como colocar um botão transparente em cima de um banner feito no flash. Bom, o banner, a animação está feita aqui, a animação certinha e tal. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o layer de cima, adicionar um layer acima dele e nomeá-lo como botão. Esse botão, eu vou adicionar um botão transparente aqui, pode ser do tamanho ou maior que a Stage. Transformar ele em um movie clip, aperta o F8, botão btn, no tipo botão. Tá bom, aqui eu vou colocar um alfa nele para ele ficar transparente, alfa zero. Beleza, aqui eu vou instanciar ele agora então, botão btn, o nome dele, certo? Então, vamos agora colocar uma ação nele, então vou adicionar um layer acima ainda. Chamado as, action script. Beleza, aqui eu vou abrir o painel de ações, de actions, e vou inserir o seguinte código. Vou colocar então o botão btn, vou dar um event listener nele, né? Add event listener. Event listener. É um mouse event, do tipo click, que se chama abre link, beleza? Ponto e vírgula, vamos pular uma linha, agora eu vou falar sobre a função abre link. Então, function abre link, é um evento do tipo mouse event. E não retorna nada, né? Void. Abro e fecho aqui. E coloco a ação, navigate to url. É um new url request. Abro de novo com parênteses, abro aspas, digito o endereço. HTTP, 2. Barra, barra, barra. HTTP, 2. Barra, barra. Ponto, google.com. Beleza. Fecho parênteses aqui, jogo uma vírgula, abre e fecho aspas de novo, aqui dentro eu vou colocar blank. Porque eu quero que ele abra em uma janela nova. Fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula, já era. Tá pronto o código, beleza? Vamos salvar. Ctrl Enter pra testar. Ele já tem um link. Clicou no link. Abriu o link que eu coloquei, certo? Beleza, então pessoal, é simples. Até mais então. Tchau, tchau.